Vocês conhecem o Keydrop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí E também ganha 50 centavos totalmente de graça Então você pode ir lá pro site e ganhar 50 centavos, clica no primeiro link na descrição E lembrando que a gente tá fazendo um sorteio dessa faca aqui muito magnífica Pra você participar é só você depositar qualquer valor lá no Keydrop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom, galera, depois de muito, muito tempo mesmo Decidi fazer um vídeo pra vocês de como ganhar skins de CSGO totalmente de graça, tá rapaziada? Pra quem não sabe, é possível sim você ganhar skins de graça Alguns sites você precisa depositar sim, mas é pouca coisa, tá? E a maioria das vezes você vai ganhar skins de graça Então é uma coisa que vale muito a pena, tá? Alguns sites eu vou mostrar pra vocês que não precisa depositar, certo? Eu vou falando pra vocês ao longo do vídeo aí Então deixa o like aí e se inscreve no canal, tá bom, rapaziada? Eu vou fazer o sorteio dessa AK Tons de Preto, mano Ela vale quase 21 reais Pra você participar é muito simples Você tem que deixar o like, se inscrever no canal E comentar o porquê que você deve ganhar essa AK 47, beleza? Muito importante Like mais inscrição, certo? Vamos lá, rapaziada Como vocês podem ver, eu tô aqui no Keydrop Pra quem não conhece o Keydrop É um site que, querendo ou não, patrocina o DNXSGO Tudo bem, patrocina o DNXSGO, você quer falar dele, mas patrocina Galera, antes desse site me patrocinar Eu já fazia vídeo dele Antes mesmo, você pode olhar aí no canal aí Que antes dele me patrocinar Eu fiz vídeo dele ganhando skins de graça E ganhei skins de 12, 13 dólares Por quê? Porque o site dá skins de graça, certo? O que você vai fazer, rapaziada? Código promocional, a primeira coisa que você vai fazer aqui É utilizar o promo code DNXSGO, tá bom? Você clica em coletar, você vai ganhar 50 centavos de graça Ou se preferir, clique no link da descrição Que também chega aqui no site do mesmo forma Mais segura, etc, pá, tá bom? E já com cupom adicionado Caso você queira depositar, recarregar aqui no site Você vai ter 10% de bônus no depósito Que é muito bom, tá? Fora os bônus do evento, etc Vale muito a pena, resumidamente, tá galera? Aí, o que eu tô falando? Como que você vai ganhar skins de graça? O primeiro momento, você já pode ir no código promocional Você vai ganhar 50 centavos de graça Você vai ganhar uma caixa totalmente de graça Vai escutando E as caixas aqui é 30 centavos Mil spec, quer ver, ó Mil spec, ó Mil spec Vou direto nela Vou até abrir uma aqui com vocês Se tudo der certo, ó Vou abrir uma com vocês 23 centavos, ó Vou abrir uma caixa Não é que você vai ganhar uma skin de 1 milhão de reais Mas você vai ganhar uma skin, mano Essa é a realidade Mil spec é bem baratinha Ou você pode fazer o seguinte, ó Ganhou a P90 Você pode fazer o upgrade, etc Vamos abrir mais uma Vamos dar uma suposição que fosse outra pessoa abrindo Vamos ver se vai dar alguma outra coisa aqui Tem como você ganhar, ó, ganhou outra P90, véi Tem muitas skinzinhas legais aqui, rapaziada Deixa eu ver aqui Ó, mas tem skin cara aqui, moço Tem como você ganhar uma skin Vou mais uma vez Quem sabe Tem como você ganhar uma skin cara aqui, rapaziada A chance é, ó, ó Fala dele Essa famosa aqui é um pouquinho mais cara, não é? Não sei Não faço nem ideia Nossa, bem baratinha mesmo Vou abrir só mais uma Quem sabe Olha, mano Parou no meio de duas top Uma K e uma USP, véi Mas beleza, foi carinha, tá? Você pode fazer o upgrade, rapaziada Você vem no upgrade aqui, tá bom? Joga tudo aqui no upgrade 2x, foda-se Vamos ver se vai pagar Para, 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 para Não pagou, véi Que azar Mas tudo bem, galera Normal isso acontecer, certo? Às vezes eu tenho que ter estratégia aqui no canal Eu preciso dar uma olhada Ouro grátis, rapaziada Aqui você pode ter a sequência de ouro grátis, tá? E também tem a caixa de graça Você pode vir aqui e fazer essas tarefinhas Adicionar e-mail Juntar-se ao Discord, entendeu? E você vai conseguir ganhar ouro grátis E você vai conseguir ganhar caixas também, tá bom? Caixas diárias É muito simples, galera É só você colocar o avatar do K-drop E abrir a caixa, tá? Vamos ver se não vai ganhar alguma coisa Certo? Eu já ganhei muito skin aqui, galera Muito skin aqui Olha, olha Covert Quase que eu ganhei uma skin Covert, véi A skin Covert você ganha uma caixa vermelha para abrir Mas eu estou juntando os goldzinhos Já está dando para abrir muitas coisas, tá? Vamos lá, galera Para o próximo site Ó, eu vou mostrar esse aqui Esse aqui precisa depositar Eu acho, né? Mas ele também dá muito skin de graça E vale muito a pena Mas eu vou mostrar para vocês um aqui Que não precisa depositar muito bem Bom, galera Estou aqui no CSGO Polygon, tá? É um dos sites aqui que me dá direto renda passiva, tá? Se vocês querem ganhar também, mano Eu não sei quanto que o meu cupom está dando agora, tá? Mas antes ele me dava Acho que era 5 dólares, tá? Ó, o cupom é todo maiúsculo, tá, galera? DNX CSGO Você vem aqui, ó Bônus User, tá? Primeiro você loga no site Tudo certinho, pá? Vem no Bônus User aqui Ativar promo code, tá bom? Não sou robô E aí você vai conseguir Aqui está mostrando You can activate promo code only on time Isso aqui significa que eu já ativei algum promo code, tá? Wift Draw Olha aqui, rapaziada Você pode vir no Wift Draw, tá? Sacar em criptos e skins de CSGO Quer ver aqui, ó? Vou colocar low to right Significa baixo para o maior Você pode pegar várias skins aqui, galera Só com o meu cupom Eu não tenho certeza Mas eu acho que você ganha Se eu não me engano, tá? 5 dólares Era a promoção que estava rolando Não sei se está rolando mais Se não estiver rolando mais é mil Mas mesmo assim dá para você pegar umas skins Aí você pode também brincar também no site, etc Aí vai de vocês, tá bom, rapaziada? E aí, galera Basicamente é isso Eu vou tentar deixar o link para vocês na descrição, tá bom? E agora a gente vai por cases, né? Esse aqui é um dos sitezinhos também Que dá para você ganhar umas skins de graça, tá bom? Eu não vou ficar explicando passo a passo Porque você já consegue fazer isso bem simples, tá? Que nem, ó Você vai entrar aqui no site Mais ou menos o link na descrição Você junta os pontos, tá bom? Tem o Dile Free 1, né? Aqui mostra Aqui já fala, tá, galera? add.csgocase.opening.com Na sua Steam, né? No seu nome Já até mostra aqui, ó Clica aqui, ó Já vai direto para o seu perfil Só para você colocar o nome deles Aí você já pode abrir a caixa de graça, certo? E aí você pode ganhar um saldo ou skins de graça Também o CSGO da Dile Free 2 Você precisa colocar o avatar Juntamente com o nome no nick, tá? E todo dia você tem direito a uma caixa dessa Vem de quatro horas Muitas pessoas já mandaram no meu Twitter No meu Instagram aí Que já retirou muitas skins caras E eu acho legal isso da parte do site, entendeu? Dar umas skins de graça Dropar umas coisas assim Totalmente free, né, rapaziada? Vamos lá Vamos abrir meu spec aqui Para ver se a gente está aprofitando Porque só com o cupom DNX Que eu não mostrei para vocês como usar Mas eu vou mostrar daqui a pouco Vocês vão ganhar 50 centavos de graça Então você pode tentar a sorte aí Tá bom, galera? Ó, ganhei uma Hunter Muito ruim Vou vender Vou abrir de novo Para nós ver De qual é que é Tá bom, rapaziada? Opa Uma Green Marine Será que paga alguma coisa? Não sei Ó, pagou o valor da caixa Mais ou menos 47 Vou abrir mais uma Queria pegar uma skin legalzinha, rapaziada Uma skin que tipo Eu fique contente de estar pegando, entendeu? Nossa, mano Essa Pebizom Eu acho que ela vai pagar Mas é Star Trek, viu? Não pagou Minimal Year Tudo bem, velho Tudo bem Vou abrir só mais umas aqui Porque eu não vou ficar dando mole, né, rapaziada? Não vou ficar dando mole Eu vou abrir uma caixa de Deagle, rapaziada Olha, essa aqui já me agrada mais, certo? Vamos ver Se vem Star Trek Olha, vem Star Trek Eu vou deixar ela aqui no meu inventário, tá bom? Eu vou abrir uma caixa de Deagle Tem uma caixa de Deagle aqui Que eu gosto de abrir ela, tá? Ah, não Esse aqui é Glock, meu irmão É o Deagle que a gente quer Vamos ver se a gente ganha alguma coisa legal, velho Um dolinha, tá bom? A gente vê que se a gente ganha alguma coisa legal Eu gosto de abrir muitas caixas Nossa, mano Muder, velho Ah, não, velho Brincou demais Aí você brincou demais Tá bom Tá bom, rapaziada Vamos fazer o seguinte, então Ah, não Vou vender essas skins aqui todas Vou vir na aba Shopping Que dá pra você fazer isso, tá? 7,45 Dá pra gente pegar um MP7 Bloodsport Factor New Dá pra gente pegar muitos skins legais, irmão Você tá doido, velho Vamos lá Vou passar aqui Nós temos até 45 Opa Dá pra gente pegar É, vou pegar o SM4 aqui, ó Leatherglass Fechou? Aí, ó Já fiz aí Ah, esqueci de explicar como é que eu uso o cupom, né? Você vem aqui, ó, no maisinho Tá vendo? E você vem em Reference Code Aqui, ó DNX Tudo mais, vou escutar, galera DNX CSGO Não usou robô Tá bom? Use code E aqui tá falando Você já usou o promo code Mas aí você vai ganhar O seu saldo de graça aí Certo, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixa o like aí Tá bom? E eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou Fui, tchau